1, 2, 3 e... Boa noite. Então, pessoal, vou fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Nós vamos falar, então, hoje sobre o corpo de Cristo e os códigos relacionados ao nosso despertar de consciência. É a semana que nós vamos, então, ter acesso, na quinta-feira, a esse momento que é conhecido pela comunidade ligada ao cristianismo como um ato de representação da última santa ceia, onde Jesus pega o pão, entrega a seus apóstolos e fala que esse meu corpo é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Depois pega o vinho, serve o vinho e fala, bebei, pois esse vinho é o sangue que representa o meu sangue, fazer isso em memória de mim. É a Eucaristia que é comemorada essa semana como representação do corpo e do sangue de Cristo que foi dado por nós para nos redimir e nos curar e nos salvar dos nossos pecados. Assim como aconteceu na época de Avé com Moisés, quando retirou o povo do Edito, que pegou um carmel, o cordeiro, ficou com ele durante uma semana, que a gente vive a Páscoa, né? Mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, coloca na porta para que o anjo da morte não passe e a partir desse momento, desse ato da morte do cordeiro, o povo é liberto. Depois que todos os primogênitos morrem, os filhos primogênitos dos egípcios, né? Que são matando todo mundo. O povo é liberto. Olha como é interessante, né? O cordeiro lá morre com Moisés, o seu sangue é colocado na porta, a representação. Os primogênitos, os primeiros filhos morrem, Jesus era o filho de Maria, o único primogênito. Nasceu também numa manjedoura junto com os cordeiros, que tem o simbolismo da pureza, de serem seres tradicionalmente dedicados à emolação como sacrifício de algo que é divino, que é puro. E a imagem do cordeiro de Cristo é que a partir da morte do cordeiro na cruz, o seu povo também foi libertado do Egito. E aí o Egito vocês podem correlacionar da forma que vocês entenderem, tá? Naquela metáfora, na palavra de Yavé, Moisés liberou o povo então, libertou o povo de Israel do Egito. Aqui Jesus morrendo na cruz, libertou toda a humanidade, todas as pessoas da escravidão. Agora, qual é essa escravidão? Qual é essa escravidão que ele nos libertou? Quais são esses pecados? Ou seja, teve que vir, né, passar duas vezes aqui, acontecer essa configuração de libertação pra gente começar a entender o que tem por detrás dessas experiências que são dos passados. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos começar a fazer um trajeto histórico desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Por que que é isso? Vocês vão entender isso mais à frente. Como que está relacionado a despertar de consciência? Uma visão mais holística, talvez, multidimensional, do que está acontecendo. Primeira coisa de Jesus Cristo, então, nasceu em Belém, né? Belém, dentro das sincronicidades da vida, é um lugar onde a morte dá vida. Olha que interessante isso, né? A morte dá vida. Onde a esperança triunfa do sofrimento. Onde o amor é mais forte do que a dor. Foi aqui que faleceu Raquel, que é a mulher de Abraão, que deu à luz ao Benjamim. Vocês sabem a história de Abraão, a gente já estudou aqui, ele não podia ter filhos. Era um servo muito obediente também, né? E aí teve Benjamim como um dos seus filhos. Séculos mais tarde foi o lugar do nascimento do rei Davi. Davi também nasceu em Belém. E depois Jesus nasceu. Dentro do que a gente já tem estudado aqui, Davi e Jesus são da mesma tribo. Dentro das divisões de Israel, são da tribo de Judá. Os dois vieram da tribo de Judá. Belém, então, era conhecido como... O lugar da terra natal do seu pai, José. Por isso que ele voltou para esse lugar. José levou Jesus para nascer em Belém, porque lá era uma terra de onde ele tinha recordações da sua infância. E era onde ele tinha a estrutura de toda a sua família. Então, José foi para aquele local porque ele tinha esse aparato estrutural também. Apesar de Jesus ter nascido no meio do caminho, né? Na manjedoura, lá no meio da... Mas ele estava retornando para um local que ele tinha estrutura para receber Jesus. Para Jesus nascer e evoluir. Mas nasceu no meio do caminho. Depois que Jesus nasce em Belém, né? Ele vai em direção a Nazaré. Essa aldeia, ele cresceu e viveu a maior parte da sua vida. E Nazaré está situada na região de Galileia, que é a norte de Jerusalém. É muito importante vocês começarem a pegar as referências geográficas dentro do mapa lá da região. Repara que Nazaré, que é uma região situada na Galileia, ela está a norte de Jerusalém. Ou seja, ela está em cima, né? Está em cima. Na posição geográfica. No livro, a Bíblia, da editora Paulus, diz que essa era uma região muito mal vista pelos judeus. Porque ali habitava um grande número de pagãos. De tal modo que quando os judeus do sul tratavam Jesus por Nazareno, era uma forma negativa de dizer. Porque eles falavam assim, o que pode sair de bom de Nazaré? Porque lá só tem pessoas pagãs. E pagãs, assim, dentro da linguagem, eram pessoas que tinham qualquer... Todo tipo de atos que a gente pode classificar como ruins, maus. Era uma região não muito favorável, é netromagneticamente dizendo. Mas Jesus foi em um segundo momento para Nazaré. E lá ele viveu a maior parte da sua vida. Desde a sua infância até o início da sua adolescência. Depois, em terceiro passo, ele foi para Cafarnaum. Que é também uma região da Galileia. Só que agora está mais a noroeste do mar da Galileia. Perto do lago de Tiberídez, onde se situa a cidade de Cafarnaum. Que significa, literalmente, cidade de Naum, que era um profeta marcante daquela região. Ou seja, nessa terceira cidade, ele já está sendo direcionado para contatos que a gente pode dizer assim... Experiências mais transcendentes. Onde ele vai para uma cidade que tem o nome de... Um profeta da região. E foi a partir dali que Jesus começou e regiou toda a sua atividade missionária na Galileia. E começou a fazer a casa do Simão Pedro, onde eles encontravam. E começou a juntar os seus profetas, enfim. A sua sede. Só que, o que aconteceu? O pessoal se revoltou com eles, com o que eles estavam fazendo. Por causa que eles estavam chamando a atenção. E começaram a rejeitar todos os profetas de Jesus. E eles, então, começaram a ter que fazer o movimento de sair da cidade. E Jesus, então, se atenciou nisso. E tu, Cafarnaum, porventura serás altados até o céu? É até o inferno que serás precipitado. Isso que tem em Lucas 10, versículo 15. É uma sentença que Jesus tinha feito. Porque ele se sentiu rejeitado nesse momento. Olha que interessante, hein? Terceira cidade, hein? Terceira cidade que Jesus passa. E ele teve contato com a frequência de rejeição. E aí, ele vem para a quarta cidade, que é Jericó. Jericó era tido como autêntico oásis da região, né? Desde o tempo de Sanomão, era uma cidade muito cobiçada, desejada por as pessoas irem e viverem lá. Dizem, né, alguns que esse seria o lugar que inspirou o autor sagrado para descrever o Jardim do Éden no relato de Gênesis. Dizem que é uma das localizações do Jardim do Éden seria em Jericó. E nesse lugar, em Jericó, na quarta cidade, Jesus já teve aí três episódios marcantes. Primeiro, foi nas suas periferias que Jesus foi batizado, mais propriamente, nas margens do Rio Jordão e Betânia Transjordânia, né? O João Batista. Depois, foi eu sair dessa cidade que o cego, né, Bartolomeu, desenterrado aqui, suplicou e foi atendido por Jesus para ser curado. E, por fim, foi aqui que Zaqueu, né, que era um cobrador de impostos, mudou a sua vida totalmente e começou a seguir Jesus, né? Depois de ter sido visitado por ele. Tem aquela passagem que ele fala, Zaqueu, desce de pressa, que hoje eu vou ter com você na sua casa, na sua família. Zaqueu, então, foi lá, fez um almoço para Jesus, seus profetas, enfim, recebeu ele lá. Então, ele viveu três episódios aqui na quarta região de Jericó. E aí, continuando a sua saga, ele vai para a quinta cidade, que é a Cesaréia de Filipe. Chama-se Cesaréia, são cidades conhecidas, cidades de César, né? Todas foram fundadas à honra de César. Olha que interessante que aconteceu em Cesaréia. Duas ocasiões muito importantes. Primeiro, antes de falar das ocasiões, vamos falar das duas cidades de Cesaréia que existem. É de Filipe, que é situada na região dominada pelo rei Filipe, e que mandou construir, segundo a Etienne D'Aler, que é um estudioso, né, da vida de Cristo. Essa cidade, chamada Cesaréia de Filipe. E ele escolheu essa cidade pela beleza na base da montanha de Hernon, pela sua frescura garantida por uma das três nascentes do Rio Jordão, que aí brota, repita a sua posição geográfica, favorável às comunicações. Era uma cidade ponto-chave, favorável a, como pode dizer assim, a possibilidade de network, vamos falar com a palavra de hoje, que a gente conhece, de relações exteriores, de comunicação entre outras cidades e outras províncias da região, porque eles também eram responsáveis por essas fontes, essas nascentes do Rio Jordão. Então, era um ponto estratégico a comunicação. A outra Cesaréia é fundada por Herodes, que é o grande, né, situado na região de Samaria, que é a segunda conhecida, que eram duas. Foi em Cesaréia de Filipe que Jesus parou para perguntar aos discípulos sobre si mesmo. O que eles achavam, o que era ele, o que eles percebiam da energia dele. Então, Pedro fez a primeira confissão de fé em Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Foi a primeira vez que Pedro falou abertamente para Jesus. De seguida, Jesus dá a pedra-chave do reino e anuncia também pela primeira vez a sua missão de morte e ressurreição. Aqui Jesus fala que, em breve, eles não teriam mais a companhia dele. Olha que interessante. Vamos perceber, quinta cidade. Na sexta cidade, Betânia, perto dessa semana, né, que a gente, inclusive, caiu no texto hoje do Evangelho, a lembrança de Judas, né, que, entre aspas, traiu Jesus. E é lá que Jesus ia ser encontrado, né, e condenado. Jesus foi visitar, então, o amigo dele, que era Lázaro, e suas irmãs. Sempre que Jesus passava por aquela região, ele visitava Lázaro. E, dessa vez, quando ele foi visitar, Lázaro já estava morto, já tinha quatro dias. E, nesse momento, então, Jesus chorou junto ao túmulo de Lázaro, e ali ele realizou o milagre da ressurreição. Até esse ponto, até esse momento, Jesus incomodava, mas não era um incômodo tão abassalador, né, tão forte como o ato de ressuscitar alguém. Falava-se de curas de lepra, de cego, de paralítico, curas de outras coisas, mas ressuscitar um morto, Isso é muito pra percepção, pra aquelas consciências, pra nossa consciência hoje, né? Se a gente escutar que alguém foi ressuscitado, nosso ego grita na hora, ele truca. Ele vai falar, impossível, não tem como. Tem alguma coisa aí. E aí, nesse momento, a partir desse dia, que muitos acreditam, né, que os judeus, então, decidiram matar Jesus. Porque foi muito forte. Sexta cidade. É um acesso profundo, algo que marcou. E aí, a gente chega, então, à sétima cidade, que é Jerusalém, fundada pelo rei Davi. Fez do templo o centro da cidade, construindo-se o exato lugar onde Abraão tomou o cordeiro para o sacrifício, em vez de Isaac. Essa é a história também, né, de Abraão, que Jesus, pra ter certeza que Abraão era um servo, um filho bom e fiel, pediu que ele ia sacrificar seu próprio filho Isaac, como ato de obediência, e ele ia matar o filho. Só que na hora onde apareceu, a gente sabe o que aconteceu, né? Tirou o filho, colocou o cordeiro no lugar, para que esse cordeiro teria que fosse feita a emulação, e sacrificado no lugar do filho. E foi também fundada por Davi. Olha que interessante. Davi nasceu no mesmo lugar que Jesus, que foi Belém, e Jesus, na sétima cidade, no templo onde Davi fundou, né? E olha o que acho mais interessante. O nome Jerusalém, né, segundo o estudioso que eu tinha em Dali, significa Deus providencia a paz. Porque Jerusalém, que se diz, né, Jerusalém, é, ou seja, Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. Ali, Deus providencia a paz. Ou seja, a partir de Jerusalém, a paz se estabelece. Por isso, né, que nós temos essa percepção de cidade santa. E ela é situada no cimo de uma montanha, sendo por isso que subimos, né, assim, a trajetória, subimos a Jerusalém, e descemos para Jericó. Jericó, a gente lembra que é a quarta cidade, que Jesus visitou. Onde que se fala que tem, né, que foi localizado o Jardim do Édo. Ela é para os cristãos o lugar, então, onde Jesus Cristo viveu os momentos mais dramáticos da sua vida. Desde o tempo do anúncio do seu reino, a sua entrada triunfal na derradeira semana que culminou na sua condenação à morte, até a sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. E a partir desse momento, em que Deus providencia a paz, e que Deus tira ali o filho, o Isaac, e coloca o cordeiro no lugar para ser sacrificado, e é derramado o sangue, e nesse caso, o sangue de Jesus, e a representação pode ser Jesus como cordeiro, e tirou nós, filhos, Isaac, de ser, talvez, serem sacrificados. e a gente, então, percebe que, a partir desse momento, os discípulos viram a chave e entendem profundamente a missão de cada um que eles tinham que seguir. Foi importante construir essa linha de raciocínio das cidades para vocês entenderem o que eu vou falar agora, para talvez fazer mais clareza. Vamos pegar alguns pontos, então, aqui. Nós passamos por sete cidades até a ressurreição. Dentro do nosso trabalho de expansão de consciência, de despertar, a gente sabe, dentro da filosofia indiana, hindu, que nós temos sete motos de energia, sete chakras, e que esses sete chakras estão conectados no nosso corpo. Se vocês pegam a palavra Deus em aramaico, ela vai ter sete rabiscos. E numa mudança de posição desses rabiscos, dessas letras, quando você coloca ele em pé, eu tinha uma foto aqui, mas eu não encontrei, na verdade, eu não impurei ela. Me vê ela até agora. Forma-se um corpo, onde nós temos cabeça, braços, tronco e pernas, com a palavra Deus, dividido, formando um corpo. Dentro dos sete chakras que estão no nosso corpo, nós temos sete percepções de consciência. Vamos pensar assim. Primeira percepção do primeiro chakra, ou primeira dimensão de consciência. Segunda percepção, cada uma com uma característica específica, igual a gente já estudou. Para quem fez o curso do primeiro sete chakras, o primeiro que eu lancei, talvez vai lembrar bastante de coisas básicas aqui. Então, o primeiro chakra está relacionado a quê? A nossa estrutura, a nossa segurança, aonde nós temos a vida manifesta, onde nós precisamos de alimento, de vestir, de casa, de moradia, de função na matéria. é onde nós nos encontramos hoje, onde nós estamos, na Terra, no planeta Terra, primeiro chakra. Onde Jesus nasceu, em Belém, que representa para José a sua base. Então, se a gente fizer uma correlação entre a experiência de nascimento de Jesus na matéria, na base de José, no primeiro chakra, e nós, dentro da nossa percepção, no movimento de expansão de consciência de cada um individualmente, no trânsito consciente, você vai perceber momentos que você estava muito atrelado à sua percepção de matéria. Onde a sua existência era condicionada simplesmente à primeira dimensão, que era ter que comer, ter que viver, ter que vestir, ter que beber. Que cai normalmente nesse ciclo que a gente sabe da humanidade, de sair de casa de manhã desesperado para poder trabalhar, ganhar dinheiro, para colocar a comida dentro de casa, para pagar as contas para viver dentro do que ele vive, para poder ter as coisas e está tudo bem. A significância da vida está nesse ciclo, nessa roda que a gente conhece. E a matéria é o que prevalece. E ter nessa primeira dimensão é muito mais significativo do que ser, do que experienciar. Você fala de experiência para a primeira dimensão de consciência, eles nem cabem, eles não sabem o que você está falando. eles vão vir da forma mais simples possível, mais reta. Que é como se fosse dar uma volta numa roda gigante para viver aquela experiência ali. Nesse sentido, de forma mais bruta. Dizendo. Até que Jesus, então, passa para a segunda cidade. Nessa segunda de cidade que ele viveu a maior parte da sua infância e adolescência, o que a gente entende de segunda dimensão de consciência? Energia sexual. Energia sexual no sentido de manifestação do espírito. Nesse momento, Jesus, como um jovem diferente, como um jovem que ele já lecionava dentro dos templos, um jovem que já falava da verdade, do pai que já ensinava, a energia sexual de Jesus, nessa percepção, ela era toda canalizada para o divino. Era toda apresentada em uma consciência que já foi desde criança trabalhada para manifestar o propósito que ele veio fazer aqui na Terra. Quase você não vê dentro da Bíblia em momentos de distração dessa fase de Jesus, até mesmo que a gente tem muitas coisas dessa fase de Jesus, mas você não vê mais momentos, muitos momentos de distração. Porque era totalmente canalizada a energia, nós não estamos aqui problematizando, nem questionando, e nem falando, julgando o que você faz com a sua energia sexual, não é isso. E não o que se não possa fazer também, não é isso. Nós estamos só trazendo para a consciência como que a segunda dimensão vem trabalhada, orientada, de acordo com a vibração e o propósito central de Jesus naquela época ressoava com o campo dele e fazia sentido para a experiência de vida. Dentro da sua vida, agora trazendo para você, para a sua percepção, você vai lembrar de momentos da sua adolescência que a sua vida, a sua função estava voltada em querer alguém para o seu prazer. Quando eu vou começar a namorar, como é que vai ser? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter? Isso era o propósito de vida da segunda dimensão até determinado momento, início da vida adulta? E está tudo bem. na terceira cidade que Jesus passou, que ele sentenciou Cafarnaum, Naum, que é o profeta. Nesse momento, existe uma transição, porque quando Jesus começou a irradiar mais fortemente a sua luz, começou a incomodar toda a presença da periferia que existia próximo dele, as consciências ainda pautadas na primeira e na segunda dimensão, ou o primeiro e segundo chakra, atrelado simplesmente nessa questão do sentir de forma mais bruta. Eles falavam, esse povo está diferente, não tem condição, não estão falando de coisas que não fazem sentido, mas a gente não quer. É muita loucura e começar, então, a rejeitar Jesus, a rejeitar os seus profetas, a persegui-los também. E nesse momento, não é à toa que Jesus sentenciou, o que ele experienciou? A rejeição. O que é característica de terceira dimensão ou terceiro chakra? Medo, culpa, orgulho, egoísmo, necessidade de controle, rejeição. Olha a manifestação da personalidade aqui, na terceira dimensão de consciência. Nesse momento, é preciso romper. E a partir dali que eles começaram o retorno em direção ao centro. Mudaram de cidade. Foram, então, para a quarta cidade. que a gente falou sobre Jericó, que é conhecido como a cidade onde tinha o Jardim do Éden. E Jardim do Éden é uma criação de Deus, segundo a história do cristianismo, para quem acredita, no qual tinha-se tudo, Adão e Eva. Onde o amor prevalecia sobre todas as coisas. Onde não se precisava trabalhar, não precisava suar o rosto para se obter o alimento, porque tudo era dado ao homem. Tudo era manifesto, tudo era altruísta, tudo era fraternal, tudo era amor. Só existia uma regra. Só existia uma regra. Da árvore, da sabedoria, não comereis. Só isso. mas, como estamos saindo da terceira dimensão, ainda com resquícios, e o que a gente estudou hoje no Evangelho, como é que é sincrono? A gente patina, o ser humano Eva, junto com o Adão, os dois, foram lá e resolveram comer a única coisa que não podia. E a humanidade está aí hoje, vivendo essa experiência. Sem culpá-los, porque está tudo certo. mas, enfim, quarta dimensão de consciência, num trânsito no qual eu saio de uma parte que eu me sentia rejeitado, não amado, diferente, estranho aos olhos da periferia, e comecei a seguir o meu caminho, acessei esse lugar maravilhoso que todo mundo gostaria de estar, um lugar cobiçado, desejado, vibrando em quarta frequência, 432 hertz, sentindo a maravilha, e lá, então, eu vou receber o quê? O batismo. Não é isso? Deixa eu ver se é lá mesmo, acho que é lá mesmo, só confirmar. lembra aqui agora. Isso, lá mesmo, quarta cidade, Jesus foi batizado, quarta chácara, por João Batista, e lá, então, ele recebeu o Espírito Santo, porque ele sentiu a manifestação, ele viu, ele teve uma experiência transcendente com o ato do batismo. a partir do momento que antes de Jesus mergulhar naquela água, ele era um Jesus, uma vez que ele mergulhou, foi batizado, e saiu, e viu, e sentiu o Espírito descer sobre ele, naquela configuração da pomba, ele expandiu a sua consciência em frequências mais elevadas. E aí, ele entendeu o propósito. E aí, ele já foi no cego que pediu ajuda e já curou o cego. e continuou o seu caminho para a quinta cidade. Quinta dimensão de consciência é o quinto chakra. O que nós temos como características desse chakra? Poder de expressão, capacidade de bancar o que se é, verdade vinda do centro, voz como ferramenta de luz. Nesse momento, e é uma cidade que tem essas características, como diz aqui, uma cidade posicionada no local onde tinha três fontes do Rio Jordão que nasciam, era um polo de comunicação entre outras cidades. Ou seja, ali Jesus falou pela primeira vez sobre a sua missão. Ali, Pedro declarou pela primeira vez o que ele via de Jesus. Ali houve fala, comunicação central. Olha como é que isso é, tão sincrono que lindo. Quando a gente acessa a quinta dimensão de consciência, a gente banca o que é a verdade vindo do centro, é muito maravilhoso, é muito leve, porque ali houve troca, troca livre, sem nenhum tipo de identificação da minha terceira periferia pra baixo, sem nenhum tipo de atendimento aos meus desejos íntimos, pautados naquilo que eu acreditava que era a realidade. Percebe que agora é uma outra frequência mais sutil, que ela simplesmente vem e rasga, ela não está preocupada com o que a periferia vai falar, ela não gasta nem energia. Quando vem a periferia, ela respira, gente, o que está gritando aqui? O que é isso? Não tem nada a ver comigo, se é seu, resolve aí, tchau. É tão lindo isso, porque aqui, todos eles bancaram já aqui em Miserra, todos já comunicavam, todos já faziam milagres, todos já impusiam monte, todos já iam pra montanha, todos já oravam, todos já iam curar, todos já estavam exercendo o seu papel. Todos estavam frequenciados junto com Jesus na quinta dimensão, Jesus está segurando o egrégor, ele está sendo frequenciado, e ao mesmo tempo que ele recebe os códigos do Pai, ele repassa para os profetas, que repassa para as outras pessoas que repassam, que repassam, por irradiação, fazendo o seu trabalho. E dentro desse movimento de quinta dimensão, olha como é que foi forte, ele foi para a sexta cidade, na sexta cidade, que a gente entende como sexto chakra, e o que a gente tem característica do sexto chakra, a mais básica, que a gente conhece, não vamos aprofundar em muito não, mas vamos falar só duas. Primeiro, ela é o captador das vontades centrais. Ela é um funil que capta as frequências mais sutis da sétima, traz para entendimento da nossa frequência que a gente vibra nesse momento e traduz para as outras dimensões, para os outros chakras, para a gente compreender e respirar e tentar viver isso. E o mais básico, conhecido como terceiro olho, quem tem olhos de ver, que veja. O que Jesus faz na sexta cidade? Ressuscita Lázaro. E aqui cai numa frase que eu gosto, que eu falo sempre, é, uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como desver. Não tem como voltar atrás. Nesse momento, a periferia ficou louca. Ela espermeou, estribuchou, gritou, vamos matar. Vamos matar. Não é compreensível para a gente, não tem condição. É sobrenatural. E Jesus, então, recebe a sentença. Recebe o ato da traição e é tão lindo, né, nesse momento que ele está lá no monte, antes de, né, que ele pede para Judas ir comprar, ele deu dinheiro para Judas fazer alguma coisa, para comprar algumas coisas lá, depois o profeta de Judas saiu e ele deu um beijo na santa ceia. Jesus já sabia de tudo. Ele já sabia o papel de Judas, o destino de Judas. Ele já sabia o que Judas tinha que fazer. Alguém tinha que fazer. alguém ia ser o bode expiatório, como a gente gosta de julgar. Essa era a cruz de Judas. E Judas, consciente ou inconscientemente, fez coisas que, de forma central, ele jamais desejaria, pelo menos é que eu percebo, trair Jesus. e está tudo bem. Ele cumpriu o papel escrito, talvez, entre linhas nas bastidores espirituais. Alguém precisa fazer isso para que eu concretizasse a profecia. E Judas, então, se torna um mal, um diabo, um bode expiatório. O que que Jesus, então, sobe para Jerusalém? Jerusalém localizada ao sul geográfico do mapa. Olha que interessante isso agora, gente. Você pega o polo, pega o globo terrestre, nós temos norte, países do norte e países do sul. No campo eletromagnético, quando você pega um imã e você tem norte e sul, você percebe que, no norte, o polo energético é o sul. E no sul, o polo energético é o norte. E como que as ondas fazem? As ondas saem de onde? Elas saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Saem do norte e entram no sul. Do polo magnético. Jesus, então, dentro do mapa, por essas sete cidades, o que que ele fez? Ele fez um trajeto de subida eletromagnética. Eletromagnética. Não territorial. Porque no territorial, inverteram o mapa, Jesus estava descendo em direção a Jerusalém. Aí a gente fala que o mapa não é o território. Quando você percebe eletromagneticamente o que que estava acontecendo, Jesus estava subindo a frequência dele a partir do momento que ele passava pelas cidades. E ele chegou na sétima, que é Jerusalém. E em Jerusalém, então, ele foi crucificado no local chamado Gólgota. E Gólgota em hebraico ou no grego, na verdade, significa crânio. Jesus foi crucificado no crânio, no meio do crânio, que é onde está localizada a sétima dimensão ou o sétimo chacra, que está atrelada às frequências mais sutis que um ser humano é capaz de acessar. Somente seres de altas autarquias e de luz conseguem chegar nessa frequência a mais de 780 hertz. Para cima, alguns 980, alguma coisa assim. A representatividade do corpo de Cristo é um trânsito consciencial das 7 dimensões de consciência dentro do nosso esforço íntimo de subida vibratória. Se você pega um mapa e traz esse mapa para dentro de você, dessas cidades, você vai perceber características que você viveu dentro da sua vida em determinadas épocas. E a gente entra numa coisa chamada sete setênios, que a gente já estudou aqui, na verdade, setênios, setênios, de evolução espiritual ou de vidas. Dentro da espiritualidade, a cada sete anos a gente muda um ciclo. Olha que sincrônico isso. Um aos sete anos é um ciclo. Sete a quatorze e o outro. Quatorze a vinte e oito e o outro. E por aí vai. Ou seja, cada sete anos se tem um ciclo. E nós temos um total, segundo teorias espirituais, de sete ciclos. Ou seja, só coincidência, né? E aí a coincidência é melhor, assim, que eu acho que essa foi uma uma coisa que chegou, assim, bem sutil, bem devagarzinho. Depois eu acessei, eu fiquei, assim, de cara, pensando e percebendo. Gente, como é que é isso? Chegou agora, assim. Tão lindo pra mim. Vamos pegar aqui o calendário nosso, tá? O nosso calendário, conhecido gregoriano. a gente sabe que ele tem dois meses que são introduzidos pelos... os reis lá, né? De Roma. Que iriam ser lembrados. Júlio César e Augustus. Posso reclamar, não, vou nascer no mês de agosto. E aí, o nosso ano, quer dizer, o ano que começava, normalmente, em janeiro e terminava em dezembro, que era o mês dez, não doze, ele introduziu mais dois meses, então virou doze meses. nós tínhamos julho, que é o mês sete, e agosto, que virou o mês oito. Se você pegar no sentido das palavras, janeiro seria um, fevereiro, dois, março, três, abril, quatro, maio, cinco, junho, seis. julho não tinha, agosto não tinha. Então, nós teríamos setembro, setembro vem de sete. Nesse trânsito, no meio dos corpos, corpos cristianos, que a gente está vivendo nessa data de agora, é uma transição, em que Jesus vai relembrar a sua morte para chegar na sétima dimensão, onde ele foi crucificado, no mês sete de setembro. Como que o sete está em tudo, né? E sete, não vou deixar para vocês de ir para casa, vou deixar de ir para casa, dentro da numerologia da cabala, tem um significado muito importante para aqueles que são sete em vibração, né? vão compreender isso fortemente. E por que a gente está acessando isso e está estudando isso? É porque dentro desse seu processo evolutivo agora, dentro daquilo que você está vivendo, pelas frequências que você está experienciando, pelas coisas que estão chegando na sua vida, você talvez perceba conscientemente o trânsito por essas dimensões. em momentos e episódios da vida de vocês que marcaram bastante. Dentro do... Deixa eu voltar aqui. Dentro do... O que a gente está vendo agora dentro do corpo de Cristo, essa experiência de entender que o corpo de Cristo talvez seja uma representatividade de um caminho evolutivo de uma consciência que quer chegar à conexão com o seu divino, que depende do esforço de cada um, do caminho de cada um perceber em qual vibração que ele está, em qual que ele está conectado, lembrando que somos seres multidimensionais. Seres seres multidimensionais, o que isso quer dizer? Nós não permanecemos somente numa frequência, nós transitamos por elas. O que nos torna despertos é perceber esse trânsito. É perceber quando eu estou na periferia, vibrando em questões mais densas, atreladas a toda essa percepção do que é a periferia, primeira, segunda e terceira. Perceber quando eu estou em quarta dimensão, quando eu estou em quinta, quando eu estou em sexta. Quando você tem essa percepção desse trânsito e você traz por cento e recolhe os seus raios e entrega tudo para a sétima, acontece o que? A cura, a transformação, a morte daquilo que se achava adjetivado de ruim. Quando você faz um exercício consciente de perceber é que eu estou irradiando, o que sai da minha boca, qual que é a minha postura, como eu estou me vestindo, como eu estou me alimentando, quais palavras que eu estou utilizando no meu celular, quais tipos de relações que eu estou tendo, qual tipo de pessoas que eu estou convivendo, qual tipo de frequência que está próximo de mim, isso diz muito de você. Diz do seu esforço íntimo, diz da sua luta, do bom combate, da capacidade que você tem de chegar transitoriamente em alguns momentos o mais próximo possível daquilo que você pode talvez adjetivar de quarta dimensão. Porque nós vivemos a maior parte do tempo e todos nós vamos incluir nisso pautados ainda nas questões das três primeiras dimensões e está tudo bem. A gente começa a ter lapso assim, clarão de experiências de quarta dimensão, onde a gente sente um amor absurdo que não dá para explicar em palavras. Só experienciando. A gente começa a ter insights de sexta dimensão que chega forte para a gente e a gente consegue expressar através da quinta aquilo que é verdade e é tão leve, tão gostoso para quem vive isso na prática, principalmente para vocês, terapeutas que estão atendendo e conseguem perceber a manifestação da quinta dimensão quando vem do centro e é comprovado para você que você está ali no caminho certo? Isso é tão nutritivo, isso é tão real. Quando você começa a experienciar então situações transcendentes no qual você entende o que está passando ali na sua periferia, você percebe a energia, você não se identifica, você fala, cara, eu capto nesse momento no meu campo a energia de raiva. Estou captando a energia da raiva. e ela passa por você, você só observa. Diferente quando eu me identifico, eu estou com raiva, que ódio, que raiva, puf, caiu de novo. o esforço íntimo é dentro do código sagrado do corpo de Cristo perceber que é um caminho e esse caminho tem trânsito, ele tem subida, ele tem descidas. O nosso papel evolutivo é cada vez mais, pelo menos para mim, eu posso dizer só de mim, assumir quem eu sou em verdade. Mais nada. nem mais, nem menos. Viver em verdade é uma das coisas mais difíceis desse universo. E não é verdade conceitual, social. É verdade pelo centro. É verdade com V maiúsculo. E não adianta tentar explicar o que é isso. não adianta. Porque tem que ser experienciado. A percepção é, talvez, nesse código dessa semana, por quais momentos da minha vida que eu percebo esses trânsitos, que eu estava tão identificado, e é importante vocês lembrarem que não tem problema nenhum. E não existe nada de errado. A gente, às vezes, está identificado na primeira, na segunda e na terceira dimensão. Não tem problema. Isso faz parte. Nós temos que viver na matéria. Nós estamos na matéria. Não é sobre rejeitar. Não é sobre negar. Não é sobre não querer viver a matéria. Não é isso. Porque isso é uma fuga. É outra ilusão. Está de novo criando uma caixinha. não é sobre isso. É só sobre verdade. Não tem problema nenhum você desejar o que você quer desejar para a sua vida, que é o melhor, e você, como filho digno, você tem direito ao melhor. Você pode desejar o que você quiser. Se estiver de acordo com o seu centro, não tem problema nenhum. E você bancar isso é muito lindo. Você pode querer ir das coisas mais absurdas, talvez, para as outras consciências. não tem problema. Não é das outras consciências, é de você. É o que você quer. Se faz sentido para você, está tudo certo. Você é capaz de bancar isso? Você é capaz de ir até as últimas consequências? Você é capaz de carregar a sua cruz? Você é capaz de se sacrificar, de subir no Gólgota e ser crucificado? Você está disposto a isso? Existe o bônus que todo mundo quer, mas existe o ônus. As pessoas, quando entram na espiritualidade, só pensam no bônus. e elas acreditam que não vão ter o ônus. Por isso que viver em verdade não tem como explicar. Não tem como. Eu não consigo. Eu não consigo. Só para fechar, e a gente abrir aqui para a nossa partilha, se você pegar os sete chakras, o corpo de Cristo, pega o sistema solar, pega os sete principais planetas, tirando o último, que é a Netuno agora, que o Plutão perdeu a classificação, então são oito planetas no sistema solar, tirando o Netuno, que tem uma cor azulada, que é considerada incomensurável, e aí vocês já sabem o significado do incomensurável também, nós temos sete planetas que vibram no mesmo sistema solar redido pelo Pai Sol. Nós estamos no planeta Terra, que é um terceiro planeta, que é, se falar, que é um planeta de provas e expiações voltadas nas manifestações principais do ego. E numa escala evolutiva, traz para os seus processos íntimos, para aquilo que vocês estão vivendo, e perceba, cada um de vocês, talvez, qual dimensão vocês estão, qual frequência vocês estão acessando, porque isso diz muito do caminho evolutivo de vocês. Porque quando chega na quinta, para alguns que já tiveram experiências de quinta, não, de sexta dimensão, que uma vez que vê, não tem como desver, quando se chega nesse ponto, não tem mais volta. Tem muita gente que adora o jardim do Éden, que é ficar só lá, no amorzinho, e está tudo bem. Não tem problema nenhum. cada um faz o que dá a conta, todo mundo é livre. Enfim, acho que era isso hoje, 21h30, eu vou parar a gravação, para a gente poder fazer a nossa partilha, fazer as nossas trocas. agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, até a próxima semana, segunda-feira, com os buscadores. Amém.